O que é isso? Os pais sempre ficam alertas enquanto os filhos brilham Mas na internet eles ficam vulneráveis A hora de atacar Olha, recebi um convite de amigo Ele parece ser tão gatinho Ela nem desconfia que sou eu Verdade, vou pegar muita gente fácil, fácil Agora é nossa vez, colegas vilões Estamos chegando Ah não, vocês ouviram isso? Os vilões da internet vão atacar nossa cidade Isso não pode ficar assim Não mesmo, mas eu já sei bem quem pode nos ajudar Você Por favor, nos ajude Vem aqui que eu te ensino Para começar, escolha seu personagem Ah, oi? Está vendo aquela cidade ali? Tão bonita, não é? Mas ela está infestada de vilões da internet Temos que mostrar para as pessoas dessa cidade Como ficar protegido e desmascarar estes vilões Vem comigo Monte sua turma e vamos dar uma lição nesse... Amigos convidados Hum, que frio na barriga Bem, por último jogará o... Player 3 Já em terceiro Jogará o... Player 4 E os primeiros a jogar serão... Player 1 Player 2 Espiritas Elim Claro Encontradceu Diz righteous Flávio Tchau, tchau. Pronto, nossa equipe está completa. Não temam cidadãos, os defensores da NET estão chegando. Pronto, nossa missão começa aqui e nosso objetivo é chegar em casa, mas sem cair nos perigos da NET que aparecerão em nossos tablets, celulares e notebooks. Player 2 A sua vez! Vamos jogar! 1 2 Player 4 4 Player 3 Consegui hackear um site com vários endereços de adolescentes. O Dark Lord está querendo alguns jovens. Então, mãos à obra! Mandamos e-mails com coisas que achem interessantes e conseguimos as informações que queremos. Depois, com isso em mãos, é só irmos atrás deles. O Dark Lord vai me parabenizar. Quer dizer, parabenizar a gente, né? Ah, 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 ah! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti